Música Olha a situação desse senhor que mora aqui na rua em São Paulo, gente A polícia militar foi chamada para atirar ele Ele está morando em condições precárias, porém não tem onde ficar Vou oferecer a imagem a partir da rua Olha só, sem ter onde morar A polícia pediu para o senhor tirar as coisas e procurar um lugar para ficar É inacreditável A situação aqui em São Paulo das pessoas que não tem onde morar Olha isso Incrível, né gente? Eu fico pensando como que pode E ele fica nervoso, fica nervoso e agressivo Não tem onde morar Não tem onde ficar E os policiais pedem para ele retirar as coisas da avenida É dez minutos para ele Só dez minutos É incrível Ele não tem onde morar, quer se proteger do frio Incrível Explosição do povo Eu não acredito Olha a situação aí, gente Ele não tem onde morar, quer se proteger do frio Ele não tem onde ficar realmente, mas a situação dele é complicada Olha a situação do homem Olha a situação do homem Olha a situação do homem Eu não sei lá que pode morar, quer se proteger da nou Eu não sei com outra